Fala, Games Adcoris! Voltando aqui então com o Factório. Estamos aqui na nossa produção. Temos bastante chip vermelho aqui, ó. Bastante assim, né? Tá bom, né? Pode ficar melhor? Pode. A gente pode fazer mais três aqui. Vamos já fazer uma produção boa aqui, né? Tá faltando placa de chapa. Vamos pegar a chapa. Tem algum já que tá difícil aí? Não, tá tudo funcionando bonitinho ainda. Vamos pegar nossa chapa aqui. Beleza. Mais três. Vai ficar uma magavilha isso aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Eu acho que a produção ali vai ficar meio cagada. Mas a gente resolve, né? Aqui. Aqui. Depois eu tento arrumar aqui nosso... Nosso amiguinho que tá com problema, velho. Aê. Aqui. Pra cá. Esse. Cara, eu tô com esse monte de muro aqui ainda. Porque eu tava usando... Pra poder fazer a parte ali e fechar, entendeu? Mais aí. Beleza. Vamos pôr os postinhos. Olha que entrelaçada linda que ficou esse aqui, cara. Vamos ver aqui, então. Não sei se vai dar... Se vai dar RO aqui, entendeu? Mas vamos tentar. Aí a gente... Para aqui. Para pra cá. Aí, ok aqui. Põe esses dois. Não, aqui é o contrário, meu amigo. Aqui é pra cá. Aqui é pra cá. Ok. Não preciso ficar com tudo isso de chip vermelho aqui. Deixa acumuladinho aqui bonitinho. Depois esse aqui eu vou mudar tudo. Vamos ser na tacada ali embaixo. Vou já fazer mais um aqui pra ficar bilhito. Né? Vamos trazer pra... Não, aqui. Pra cá. E esse aqui pra cá. Aí agora, em vez de vir aqui, ele vai dar a volta aqui. E aqui. E esse aqui vai pra cá. Fechou. Fechou. Deixa eu pensar que esse aqui vai dar merda. Esse aqui vai ter que ser assim, né? E esse aqui vem até aqui. Esse aqui até aqui. Esse aqui vai vir pra cá. E vai ficar lindo. Né? Então vai. Vai funcionar bonitinho, né? Cadê as pilhas aqui, ó? Opa. Deu um pique ali de força, cara. Impressão minha. Ah, na hora que eles atiram, velho. Dá um pique de energia. Quando tiver muito inimigo. Ah, olha só. Que foda. Eu acho que esse aqui é esse aqui mesmo, velho. Será que é isso aqui mesmo? Tá faltando pilha? Vamos pôr pilha aqui, então. Ah, tá faltando placa de metal aqui também. E vamos pôr as pilhinhas aqui também. A metade aqui, ó. Pronto. Pelo menos pra nossa produção não parar, galera. Tá deixando de vir. Tá deixando de produzir chapa. Vamos ver o que que... Acho que eu vou pegar, cara. Vou fazer um bagulho louco aqui, ó. Olha que bagulho louco. Quero ver agora faltar. Agora não falta nem a pau. Ó. Tem que mexer na eletricidade, hein? Vamos já dar início aqui, então. Vamos dividir em duas partes, galera. Cara, a energia não tá faltando. Por que parece aqui, ó? Sabe quando você... Parece? Parece, sabe? Parece. Você fez alguma cagada. Porque aqui os últimos aqui, ó. Tá vendo? Por que não tá chegando aqui? Entendeu? Eu fico pensando nisso, entendeu? Se a energia tá ok. Tá produzindo bonitinho. Não importa. O importante é que agora a gente... Isso aqui não vai precisar aqui. Ele pode vir direto. Ele não vai precisar de divisor. Pera, o cara não tá chegando minério ali pra todo mundo. E antes tava. Deixa eu ver se agora tá legal aqui. Ai, ó. Tá todo mundo trabalhando bonitinho. Será que eu vou fazer, cara, ó? Eu vou limitar esse aqui, por exemplo, aqui, assim, ó. Tá vendo? Pelo menos ele não fica construindo um monte sem necessidade. Quando tem caixinha, isso aqui é legal usar, tá? Então, por exemplo, você não quer que eu construí um monte. Então, você vem aqui e eu quero construir só aqui, ó. Por exemplo, ó. Só esse tanto e depois para, ó. Porque eu não tenho necessidade de ficar construindo um monte disso. Então, ele vai parar de construir agora. Porque a caixa tá limitada, tá? Ele vai dispensar esse monte de intercessor aqui. E vai parar de produzir. Tá vendo? Parou. Tá vendo? Aqui parou. Ele vai deixar passar. E é bom que passe, porque aí a gente vai utilizando aqui no esqueminha, ó. Ah, agora tá chegando. Ai, que bonitinho, ó. Tá chegando tudo. Eu falo que eu vou parar para continuar fazendo uma coisa e vou fazendo outra, né? Incrível, né? Cara, aqui... Eu tenho que pensar, galera, já também, na... Que eu já falei para vocês. Na produção de... Da outra chapa, né? Preciso ver aqui onde que eu vou fazer. Da outra chapa, na outra esteira, né? Onde eu vou fazer esteira, cara. O cobre tá meio... Cara, eu tô achando tudo meio tangado, assim, sabe? Tá meio estranho, cara. Vamos ver como é que tá isso aqui. Aqui não tá produzindo. O que é esse pique aqui, velho? Por enquanto, tá funcionando. Se eu continuar desse jeito, ele vai funcionar legal. O óculos aqui tá meio embaçado, já. Tô produzindo bem aqui, né? Tô produzindo bem aqui, dando, tá ok, hein? Poderia, né? Poderia tá melhor. Poderia, né? Estou pensando seriamente... Esse aqui tá indo certinho aqui, ó. Tá passando pra cá. Tá indo pra cá. Aqui tá todo ligado, bonitinho. Tá passando. Lá cheio. Eu estou pensando em criar a parte de motor também, mas vamos dedicar aqui a arrumar. Estou produzindo agora legal. Acho que isso aqui poderia vir aqui assim, né? Ficava melhor, né? O que vocês acham? A produção como é que ficou bonita. Vamos ver, vamos checar aqui. Beleza, a galera toda mineirando. Tá legal. Carvão vindo aqui tá legal, tem bastante. Vamos ver como é que tá vindo aqui. Agora tá chegando pra caramba, né? Carvão produziu... Míssel não. Esse aqui? Não. Esse aqui é o do reator. Ficava produzindo... Não, vamos produzir o que já vai necessitar, né? Vamos fazer essa daqui, porque pelo menos já libera o tanque já e a gente sai fazendo limpa. Pra fazer o tanque dá um pouquinho de trabalho, galera. Um pouquinho quando eu digo um pouquinho e um pocão. Não querendo assustar, mas é um pouquinho e um pocão. Pensando em trazer isso aqui pra cá, velho. Vamos fazer só uma linha de montagem meio, né? Será que eu poderia começar a fazer? Já tem o Chico, não tem? Vou começar a trocar, cara. Tudo esse lance aqui de... Onde mais tá indo aqui, ó? Posso... Na verdade, vou ter que ver o que eu vou fazer aqui, cara. Vou puxar tudo daqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui. Liga aqui, ó. Beleza. Eu vou começar a produzir... Aqui assim, ó. Eu vou ter que puxar tudo isso daqui. Vou começar a trocar esses daqui, galera. Ó. Vou começar... Vou trocar dois primeiro, pra aproveitar que eu já mexi aqui. Por quê? Por quê? Por quê? E aqui. Se não me engano, isso é o tamanho. Não. Não. Aqui. Aqui. Vamos tirar esses dois. Não dá pra... Não. 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 Beleza. Aqui. 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 Esse aqui, vai aqui. Esse aqui, vai aqui... Esse aqui... Beleza E aqui vai fazer assim Show Aí a gente vai trocar depois toda essa linha Refazer ela aqui E parar de gastar carvão Essa linha de carvão vai ter que passar por outro canto Vamos ter que fazer outro esquema aqui Talvez eu vou ter que descer com ela Acho que eu vou descer reta aqui Apesar que É, eu vou descer ela reta aqui Vou fazer o contorno aqui ao contrário, tá vendo? Vou trocar tudo isso aqui agora Tá? Pra gente já Mas isso a gente não pode fazer sem pensar Sem pensar em fazer na linha de montagem, galera Então vamos Vamos ver o que eu vou precisar pra fazer aqui Aqui eu vou precisar de chip Tá, não adianta Vou ter que pensar em alguma coisa aqui mesmo Deixa eu já começar a produzir aqui Acá tá nosso amigo Esteira Cadê a esteira Ah, eu tô com coisa aqui também Peraí Pronto Cadê a... A partir daqui A partir daqui, ó Vamos fazer uma Uma emenda Tá Aí aqui agora A gente vai fazer assim Aqui a gente já tem Tá, beleza Aqui Tá, beleza Aqui A diferença é só que a gente vai fazer assim 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 E assim A gente vai precisar então Vamos ver aqui, ó Tá, eu vou precisar de uma fornalha Então eu vou fazer uma aqui já Não sei que tem muito Não Esse aqui vai sair daqui então Então eu vou começar a pensar aqui na Na produção, galera Ó Então a gente vai vir aqui com um Dois Três Três Aqui vai ser o chip Tem como ser o chip aqui? O chip vai ter que sair daqui Se for sair daqui, cagou Vamos descer então Peraí Então aqui a gente vai produzir Esse aqui Beleza Que vai entrar É, vai ter que ser assim Vai entrar aqui E vai entrar aqui Aqui vai ser o chip verde Aqui vai ser Cadê? Chip verde Nossa, o cachorro tá louca hoje, véi Cachorro tá doidona Então aqui é pra produzir o chip E ela vai precisar também Não, então esse aqui pode sair daqui A gente põe esse aqui Aqui Que vai pegar de lá E vai Descer aqui, ó Show Aqui vai vir pra cá Tudo até a gente não Opa Vou energizar tudo aqui então Opa, coloquei errado aqui O chip 2 dá Beleza Então vamos Colocar nosso amigo aqui Aqui assim Vamos Já deixar produzindo aqui E aí ele precisa Do que mais? Cobre Vou pôr aqui o cobre E a saída da caixinha Beleza Deixe desse jeito Porque depois que a gente automatizar Fica mais fácil, galera Então pelo menos já automatizamos Por que que você não tá? Ah, tá Ele produz quanto? Ele produz uma, né? Não lembro Olha lá, velho Tá dando apagão, velho Energia tá Tá foda já Galera, então é isso aí Eu sou o Telesgeek Vamos arrumar isso aqui de novo Então um abraço pra vocês Valeu Até o próximo vídeo Fui E se você não é inscrito no canal Se inscreva Clique na engrenagem E logo em seguida Enviar atualizações Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida